Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos trazer aqui para vocês a CryptoFan que está dando o que falar um projeto ligado, galera, ao metaverso. Vai ter galerias no metaverso. Bom, um projeto que conta também com a CryptoFanPay tem a questão dos NFTs. Pessoal, um projeto amplo, cheio de vertentes. Like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e vocês que estão aqui neste top grupo do Telegram, pessoal, bora aqui nos comentários deste vídeo e respondam para mim qual a sua expectativa do projeto, o que vocês estão achando deste ativo que está dando o que falar. Eu estou falando da CryptoFan Network Oficial BR. O que eu fiz? Coloquei na descrição deste vídeo este top link aí do Telegram. Vejam acima, nós estamos em muitos grupos aqui no Telegram, dentre eles CryptoFan. E esta semana está bombando de informação, está bombando de novidades. Então nós estamos trazendo aqui um conteúdo bacana para vocês. Bom, o que eu fiz? Coloquei na descrição deste link aqui, deste vídeo, o link, melhor dizendo, deste grupaço do Telegram deles para vocês entrarem aqui gratuitamente, juntamente com o Canal Gênios e acompanhar todas as informações que estão rolando neste projetaço. Pessoal, nós já pesquisamos a respeito aqui e a CryptoFan é um projeto que conta, pessoal. É um grande projeto que tem em seu ecossistema um token financeiro, um token voltado ao mercado NFTs, como nós já falamos aqui, também voltado ao mercado fonográfico, pessoal, e metaverso, além do token ligado ao universo game, ok? Bom, informações, não é? Hoje, pessoal, dia 15 do set, às 20 horas e 30 minutinhos, vai ter uma ama muito top com o Bruno, galera. É o CEO do projeto, é o Bruno Marcicano, galera. Nós já batemos um papo com ele, gente boníssima. Bom, o que vocês vão fazer? Na descrição deste vídeo você encontra este link do Telegram. Enquanto você me ouve aqui, você pode já clicar aí no link e entrar juntamente aqui no grupo com o Canal Gênios e aí você vai pegar, galera, você vai pegar o link do Telegram, aonde será a ama de logo mais, tá? Que está aqui abaixo, ó. Aí você já vai clicar aqui também, que é o Divulga Mais Cripto Investimentos, aonde vai ser a ama de hoje e você pode entrar lá para assistir e tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que o Canal Gênios está trazendo informações, ok? Não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto, plataforma. Estamos aqui trazendo informações para quem está conectado aí e ligado neste oceano imenso de criptoativo, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui um resumo para vocês do projeto, porque é um projeto, como eu já mencionei aqui, conta com muitas vertentes, com amplas vertentes. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora o light paper do projeto, tá? Nós estávamos aqui olhando inúmeras vertentes, como eu já mencionei para vocês. Nós vamos voltar com mais vídeos detalhando esses documentos, porque tem o light paper, tem o white paper, é um projeto com amplas vertentes, ok? Bom, vamos pegar aqui, vai ser quatro fases deste projeto. A primeira fase, pessoal, vai ser o lançamento do token DeFi, tá? Totalmente conceitual, que é o CryptoFan. Deixa eu só colocar para vocês aqui, nós estávamos olhando, já olhamos algumas vezes, né? O light paper e, pessoal, está bombando demais, tá? Nós ficamos encantados com o projeto. Tem a questão do Farm Stake, tem a questão dos NFTs, tem a questão do CryptoFan Pay, que chamou muita atenção do canal Gênesis, CryptoFan Pay. Eu vou dar um resumão aqui para vocês, tá? Deixa eu falar também, enquanto eu vou lá para cima, pessoal. Toda a equipe CryptoFan está dentro do Telegram, preparados lá para atender vocês, juntamente com uma equipe de suporte, tá? Além dos devs, tem uma equipe de suporte lá, preparados para tirar todas as dúvidas de vocês, assim como tiraram do canal Gênesis, tá? Mas como eu ia dizendo, a fase 1 terá o lançamento do token DeFi, totalmente conceitual, que é o CryptoFan, ok? Voltado aí, galera, aos comics, tá? A fase 2 será o lançamento de um token de governança, que é o Cryptoverse, olha só que bacana, tá? O qual vai suportar os produtos relacionados a coleções dos heróis do Cryptoverse deles, ok? Olha que legal. É a gravadora audiovisual na blockchain e também a plataforma de educação. Olha que top. O projeto vai contar ainda com uma gravadora audiovisual na blockchain inserida lá e também uma plataforma de educação em mercado de criptoativo. Olha só que legal os criptomercados, ok? Top demais. Mas para quem gosta, assim, como canal Gênesis de informação, não é verdade, pessoal? Eles vêm também com esta vertente. Deixa eu aproveitar, antes de passar para vocês aqui, a fase 3 do projeto. Olhem só, eu quero destacar também esse slide. Eles são uma startup que surgiu aí, galera, de um movimento transformador que pretende oferecer, né? Além de produtos, uma economia sustentável através da marca, tá? Crypto Fanatics, top demais, tá? Responsável por criar e administrar o projeto em NFT. A Crypto Fan está desenvolvendo várias coleções baseadas em personagens exclusivas e também de autoria própria. Olha só que legal, né? Então, personagens exclusivos e de autoria própria, melhor colocando aí as palavras. Dispondo de uma excelente equipe de profissionais. Vou mostrar para vocês aqui o time deles, tá, galera? E o que acontece? Vamos voltar lá. Eu falei de duas fases, agora vamos falar da fase 3. Será o lançamento, galera, do token atrelado ao universo gamer. Olha que top, galera. Então, vai ter aí também todo esse mecanismo, vamos dizer assim, do universo gamer, tá? A Crypto Fan Revolution. Top demais. Deixa eu falar para vocês também uma informação importantíssima que lembrei agora, tá? Eu vou lá para o site oficial novamente e vou passar essa informação para vocês. Galera, o que acontece? Está com uma whitelista, whitelist, melhor dizendo, né? Eu estou pensando aqui na lista. E o que acontece? É uma whitelist BIP, tá? De apenas 10 BNBs com um preço, né? Um valor promocional aí de 0,0029 por token. Com limite de até 1 BNB, tá? Por carteira. Que vai até o próximo dia 16 do sete. Contagem regressiva, galera. Nós já estamos aí próximo a essa data, tá? Às 23 horas e 59 minutos. Dia 17 do sete vai iniciar a venda privada oficial com um valor corrigido, ok? De 0,0032. E após o encerramento, dia 24, inicia-se a venda pública em uma plataforma que eles vão anunciar, tá? Então, bem bacana aí vocês estarem ligados em todas as informações, tá? Deixa eu voltar aqui para o site novamente da CriptoFan. Top demais. Deixa eu mostrar um pouquinho do site para vocês que eu quero mostrar também a equipe, galera. Os devs, né? Os desenvolvedores CriptoFan. Nós estávamos aqui também olhando. Olhem só, pessoal, essas coleções. Que top. Muito bem elaborada. Nós estamos acompanhando o projeto CriptoFan já tem muitos dias. Então, o pessoal está desenvolvendo com muito carinho. Olha só. Que bacana, né? Todo um roteiro aí elaborado para o projeto. É um projeto que vem já com o alicerce, né? Uma certa estrutura porque a galera foi aí desenvolvendo com muita tranquilidade, tá, galera? Olha só. A contagem regressiva aí, né? Para dar o start, a Private Sale, né? Então, está em contagem regressiva no momento em que gravamos o conteúdo. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Que eles têm outro site também. A equipe de desenvolvedores, galera. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Vamos lá ver o pessoal todo. O Bruno vocês já conhecem, né? E deixa eu mostrar aqui para vocês mais abaixo, né? Neste site aqui deles também, galera. Um projeto aí que vem com muitas vertentes porque não se trata apenas de um ativo, ok? É um projeto aí que visa altos patamares. Olha só que bacana. É um site muito bem elaborado. Aqui está uma frase muito bacana, né? Que o Bruno, né? O CEO, ele fez aí em relação ao projeto. Veja só. A CryptoFan Network surgiu aí da iniciativa de um grupo, né? De entusiastas do criptomercado e do mercado NFT. Com o objetivo de levar novos conceitos a um público exigente e carente, não é verdade, pessoal? De um ecossistema aí consistente e rentável. Rodmap do projeto, olha só que top também, né? Rodmap aí muito bem elaborado. Vale a pena destacar isso. Todo o pessoal pensou aí com muito carinho no desenvolvimento, né, pessoal? Nós estamos estudando o projeto, acompanhando lá. A galera já tem um tempo. E aqui está o time, né? Que eu quero mostrar para vocês aqui, para o nosso conteúdo não ficar muito extensivo. Está aqui o time de desenvolvedores da CryptoFan. Olha só. O Bruno Marcicano, o Bruno Fernandes, o Thiago, o Anderson e a Natália Renata também. E eles estão presentes lá, galera, tá? Podem ver as redes sociais deles aqui disponíveis, né? Os desenvolvedores são públicos. Vale a pena destacar também esta informação, tá? Que os devs são públicos, né? Os desenvolvedores. E tem as redes sociais para vocês pesquisarem a respeito aí, a respeito dos mesmos, ok? Top demais mesmo, galera. Agora eu quero mostrar para vocês, para nós fecharmos, né? Eu quero mostrar tudo aqui, galera. Mas é, são muitos conteúdos pelo tanto de vertentes que tem o projeto, tá? Eu quero fazer um destaque novamente às galerias que serão inseridas no metaverso, pessoal. É um diferencial do projeto CryptoFan. Só, aqui é o white paper, muito bem elaborado também. Eu quero aproveitar este slide e falar do supply, né? É um bi o supply deste ativo CryptoFan. Então tem aí, vamos dizer, o seu supply máximo de um bi. E tem também recompensas, né? Para os holders. Tantos os holders do ativo, quanto os holders também de NFTs, tá, galera? Top demais. Mas não se esqueçam de interagir com o Canal Gêneos. Eu quero interagir com você, quero saber a sua opinião sobre o projeto CryptoFan. Então bora lá para os comentários. Passar para a gente aí tudo o que vocês estão achando das vertentes deste projeto aí, que está dando o que falar, positivamente falando, nas redes sociais. Mas, galera, esta semana, CryptoFan foi um dos grupos mais comentados. Então nós preparamos para vocês aqui, né? Este vídeo com muito carinho. E nós estamos trazendo este conteúdo para vocês. Galera, eu falei para vocês das fases do projeto, né? Quero enfatizar aqui a fase 3, que vai ser lançamento do token atrelado aí ao Universo Game, galera. Que é a CryptoFan Revolution, tá? Top demais aí essa questão também do Universo Gamer. Pessoal, eu vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês do White Paper. E o que acontece? Nós vamos voltar com mais conteúdos, inclusive o Canal Gêneos está tentando marcar aí. Já falamos, ele já falou que vai vir no Canal Gêneos. Conceou o Bruno, o desenvolvedor do projeto. Ele vai vir aqui trazer uma entrevista para o Canal Gêneos aí. Exclusiva, galera. Exclusiva. E aí vocês vão poder colocar ali as perguntas no comentário, né? Nos comentários do vídeo, que nós vamos passar para ele. E ele vai estar respondendo aí, tirando todas as dúvidas. Inclusive, nós queremos aqui trazê-lo, não é mesmo? De fato, para que ele venha e fale sobre todas as vertentes do projeto. Nós vamos fazer um vídeo bem caprichado de entrevista com ele. Onde ele vai poder falar todas as vertentes do projeto CryptoFan. Galera, top demais. Olhem só, quero mencionar, como eu falei para vocês, o CryptoFan Pay. Que vai ser aí um meio de pagamento que vai revolucionar o conceito. O Supply 1B. Sistema anti-baleia também, vale a pena destacar. E aqui acima do meu vídeo, o sistema de reflexão. Galera, top demais. É um projeto muito bem elaborado, muito bem pensado. Nós vamos ficando por aqui de olho em tudo. Nós vamos participar lá da AMA, que vai ter logo mais. E nós voltaremos com mais informações em breve. Bora lá para o Telegram. Bora se conectar aí a CryptoFan. Para vocês obterem todas as informações do projeto. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. E até o nosso próximo conteúdo. CryptoFan, galera! E aí